E aí, meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Espero que vocês estejam bem. Simbora para mais um dia, para mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sabadão, agora são 7 horas da manhã. Já estou aqui prontinha com o meu cafezinho. Afinal, o dia só começa depois de um café. Né, meu povo? Bom, hoje nós vamos para a feira. Matar um pouquinho a saudade aí da feira aos dias de sábado, né? Porque geralmente agora nós só estamos indo na sexta-feira. Então hoje, para quem gosta aí de vídeos na feira, fiquem ligadinhos que o de hoje vai estar top. Tá, minha gente? Então vamos que vamos. Que Deus nos abençoe. E que o nosso dia seja incrível, abençoado, produtivo, cheio de paz, cheio de coisas boas, né? Então vamos cuidar, porque nós nasceu, foi? Foi bonito, não foi rico. Então só vou tomar meu cafezinho aqui, esperar o esposo tomar banho, para a gente seguir viagem. E deixa eu mostrar meu look aqui para vocês, senão eu acabo esquecendo, tá? E aí sempre tem alguém, né, que fala, Val, toda vez que for sair, mostra o seu look para a gente. A gente gosta de ver, mas eu acabo esquecendo. Mas olha só, look básico, tá? Coloquei sandalinha de couro, que vocês sabem que eu amo. Coloquei essa calça aqui. Camiseta mais larguinha, porque eu adoro. Aí eu coloco ela, umas preguinhas aqui. E aqui, tá vendo? Por dentro da roupa. E aí fica assim, ó, dá esse efeito bem top. Cafezinho, né? Coloquei só o relógio aqui de acessório, porque o restante eu já uso mesmo no dia a dia. Eu não costumo trocar, né, os acessórios assim, tipo, quando eu vou sair e tal. Eu fico com os que eu tô usando mesmo, sabe? Vai soltar o cabelo. E é desse jeito, gente. É assim que eu vou pra feira hoje. Eu vou pra feira hoje. Eu vou pra feira hoje. Minha gente, já chegamos aqui na cidade. Já estamos no supermercado, tá? Aí pegamos algumas coisinhas aqui. Estamos passando agora no caixa. E aí quando eu chegar em casa, eu mostro melhor pra vocês, tá certo? Pegamos só algumas coisinhas mesmo, básico, ó, biscoito, flocão de milho, manteiga. Aí quando eu chegar em casa, eu mostro melhor. Compramos tudo o que tínhamos de comprar lá no mercado. Aí agora nós vamos levar a compra lá no carro. E aí depois é que vamos lá pra feira. Uma pequena pausa aqui, porque o esposo resolveu comprar umas calças. É, vocês sabem que é com essas calças aqui que ele trabalha no curral, né? E aqui tá saindo por 15 reais cada uma. E aí ele decidiu levar duas. E agora sim, vamos começar aqui a fazer a feira, né? Já tô aqui na banca da batata doce. E aí, gente, eu vou levar um quilo. Aqui nessa banca, o quilo tá saindo por 4 reais. Aquele colorido que a gente ama, né, meu povo? E olha só esse balaio de caju aqui, ó. Tá saindo 7 cajus por 5 reais. E hoje tem bastante morango. Diferente aí da época do Natal, né? Que praticamente não tinha morango aqui na feira. Foi uma luta encontrar morango. Mas hoje tem bastante. E cada bandejinha dessa tá saindo por 10 reais. E aqui nós temos um balaio de pitomba. Meu povo, quem aí conhece essa fruta? Eu, sinceramente, eu amo de verdade. E aí, se vocês quiserem que eu mostre melhor, deixa nos comentários que próxima semana eu mostro, tá? Eu já mostrei, mas isso aqui é um vídeo mais antigo, né? Aí, se vocês quiserem que eu mostre novamente, é só deixar aí nos comentários, tá bom? Hoje eu não vou levar. Eu só vou levar aqui a uva. Olha só. Tem bastante, né? E o quilo da uva, gente, tá saindo por 10 reais hoje, viu? Então, eu vou escolher o quilo. Eu vou botar 3 reais hoje. 3 reais, 3. Vai chover, a primeira pessoa vai ocupar 3 reais. 3 reais aqui na uva, 3 reais mesmo. Só hoje. Goiaba é 3 o quilo. Gente... Bom dia, Selma, tudo bom? Tudo bem. Eu vou levar uma dúzia de banana. Leva essa daqui. Eu vou ali e ia sair, ali. Eu tava só vou sair depois. Eu não tinha mais. Eu não tinha mais. Eu não tinha mais. Eu não tinha mais. Eu não tô com medo. Eu não tô com medo, cara. Não, isso aí é. Eu tava por isso. Eu não tô com medo. Ô, Silêncio. Nunca não apareceu, mas é com saudade de você. Mas apareci agora. Sim, mostrei a gente de prima. Será que você tá? É, é da casa chique, sua casa suja. Eu já amei tudo lá. Monchão. Um quilo caprichado, de tripa bem fininha. Ainda falta terminar, mulher, porque a obra tá parada por enquanto, sabe? O pedreiro não pode ir. Eu vou lá, se tiver pronto, vou lá. Pode ir. Eu vou marcar bem, dois anos, se não for. Deixa eu terminar de deixar tudo prontinho, hein? Aí você vai lá passar um dia. Vou lá passar um dia aí. Por que, cara? Vou pegar pra casa, vou lá passar pra rua. Pronto. Aí eu quero ir lá, eu tô com você, não. Nunca mais ela vem. É, eu tô vindo na sexta, mulher. Eu não vou falar agora. Mundo esse cara da minha sexta. Vim pro sábado. Aí eu vou filmar mais. Porque eu diria, a gente filmar. Eu ia vir sábado, mas só que aí sábado não foi pra tá baiana, né? Foi. Um evento lá e não deu pra mim vir. Então! E eu disse, eu ia pra levar o rapaz que veio aqui de São Paulo, pra ver ela. Ela tá espaposa. Vou pro conversão de São Paulo, só pra ver ela. Ela tem que ver, vai e vem, vai e vem. Tá aqui, muito alegre. Aí vem só pra ver ela. Mas hoje deu certo. Hoje deu certo. Hoje deu certo. Hoje ele tá de fim, ó. Sossegadinho, mas aí se trouxe ela. Quem tá famosa é ela, hein? Todo mundo tá. São Carlos Lérminha. Onde for, eu converso com ela. Ela é o amor mesmo. Ai, meu, meu só chega a vocês. E aí, meu, 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 meu. E aí, meu, 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 meu. Minha gente, já terminamos de fazer a feira. Compramos umas frutas, verduras. E agora vamos tomar um cafezinho. Porque, afinal, um dia só começa depois de um café, né? Então eu coloquei café. A feira tá aí, ó. Nós vamos comer aqui. Eu vou comer inhame com carne assada. E o esposo tá comendo aqui macaxeira com carne assada. E aí, ó. O esposo tá comendo aqui macaxeira com carne assada. O esposo tá comendo aqui macaxeira com carne assada. E aí, ó. 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 Vamos lá ver? E aí, ó. E aí, ó. Aí, ó. E 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 aí, ó. Eu só comprava semente, plantava, plantava e não colhia. E só tinha o trabalho, sabe? De tá ali todo dia, todo dia, todo dia, tentando fazer com que fosse pra frente, né? Aí, eu tô esperando o tempo refrescar um pouco. Dá uma chuvada pra aliviar. Porque as chuvinhas que tão dando, gente, é passageiras, né? Então, dá um sereninho hoje, mas amanhã o solzão sai com tudo. Aí, eu não tô plantando agora, não, sabe? Aí, eu comprei hoje na feira, ó. Cenoura, batatinha. Tava de seis reais o quilo da cenoura. Seis reais o quilo da batatinha. Cebola. De seis reais também. Comprei tomate. Ó. Tava de sete reais o quilo do tomate. Alface. Um pé de alface por dois reais. Aí, comprei abobrinha, tá? Uma abobrinha dessa por dois. E peguei quiabo também, gente, ó. Dois pacotinhos desse de quiabo. Cada pacotinho desse tava de um real. Peguei chuchu também. Deixa eu pegar aqui que caiu. Ó. Peguei pimentão. Três pimentões aqui, ó. Por dois reais. Aí, eu peguei três chuchus. É, dois mais verdinho, né? Mais molinho. E esse daqui mais duro. Eu vou deixar ele na geladeira até ele começar a sair o broto aqui pra eu conseguir plantar. Porque quem lembra que eu plantei um pé de chuchu há algum tempo atrás e ele tava a coisa mais linda. Tava começando a florir. Só que aí, gente, vocês lembram da infestação de formiga que deu aqui? Que acabou com muitas coisas? Pois o chuchu foi um deles, né? O pé de chuchu. É, criou um formigueiro enorme nas raízes. E aí, as formigas comeram a raiz. Eu tentei salvar, mas não consegui, porque o pé tava muito grande já. E aí, quando mexe na raiz, tende a morrer, né? Então, não consegui salvar. Aí, eu fiz o tratamento das formigas. Coloquei o remédio. Tudo certinho. Aí, agora eu vou tentar plantar novamente. Mas eu vou deixar ele na geladeira. Até ver se esse tempo dá uma refrescada. Porque, assim, gente, por aqui realmente tá muito quente. Tá muito quente mesmo. Aí, agora não adianta plantar nada. Porque planta, mas não se desenvolve. Porque a temperatura é muito alta. Aí, eu vou deixar ele na geladeira. Quando ele começar a brotar, tudo certinho. E ver se o tempo refresca. Porque aí, a gente planta e no inverno, nós teremos chuchu, né? Aí, aproveitei que hoje, na feira, também encontrei, ó, brócolis. E encontrei couve-flor, que vocês sabem que eu amo. Né, gente? Toda vez eu não resisto, tá? Eu abro mão de qualquer besteira pra comprar couve-flor e brócolis. Porque é muito bom. Aí, tava de R$10,00 a couve-flor. E R$12,00 o brócolis, tá? Aí, eu peguei também um quilo de uva. O quilo da uva hoje tava de R$10,00. Eu comprei, né? Na última feira que eu fiz. Tava de R$12,00. Aí, hoje tava de R$10,00. Compramos também aqui, uma metade aqui, né? De Menecia. Aí, passamos lá na Joelma. Peguei um quilo de tripa. Vocês sabem que vem misturado, né? Tripa, bucho. E também compramos aqui dois quilos de costela de carneiro. Hoje eu não comprei carne bovina, né? Optamos por comprar carne de carneiro. E ontem à noite, o esposo comprou carne suína, tá? Comprou mocotó também. Aí, depois que eu for preparar, colocar no feijão, eu gravo pra vocês. Passei lá na Selma. Aí, eu comprei uma dúzia de banana. E aí, como sempre, ela e os mimos dela, né? Mandou aqui, ó. Três mangas dessa rosa aqui. Que ela disse que é pra eu fazer suco. Porque ela sabe que eu gosto. E aí, mandou mimo. Mandou presente. Esse aqui de baixo, gente, é a continuidade daquele presente que ela tinha me mandado, né? Porque veio faltando uma peça. E aí, eu vou mostrar pra vocês. E esse aqui é o meu presente de aniversário. Aí, depois eu vou abrir. E aí, eu mostro aqui, tá bom? E é isso, gente. Foi basicamente isso. Eu não vou falar o valor tatá da compra, porque eu não fiz as contas ainda. Tá? Mas, foi basicamente isso. É aquela mesma faixa etária de preço, tá? Então, agora é hora de higienizar tudo, guardar. Minha gente, olha esse presente. Que coisa mais linda. Eu mostrei pra vocês no outro recebido que eu ganhei dela. Uma toalha de rosto, né? Bordado com o meu nome, Sérgio Pana com Orgulho. E com esse trabalho aqui feito com fita. E aí, ela disse que esse aqui não tinha ficado pronto ainda. E que quando estivesse pronto, eu passasse lá pra pegar, né? Aí, hoje eu passei lá. E olha só que coisa linda, gente, ó. Ela disse que é pra eu usar quando eu fizer a reforma do meu banheiro. Por enquanto, a reforma segue parada, né? Como vocês sabem. A gente tá esperando o pedreiro desocupar pra vir pra cá. Mas eu vou guardar com todo o carinho do mundo. E com certeza, um dia, né? Se Deus nos permitir, você vai me ver colocando esse conjunto aqui. Pra decorar o nosso banheiro com a decoração nova. Tudo lindo. E aí, gente, eu pensei que era só a toalha de... Essa toalha maior, né? A toalha de corpo. Mas aí, também veio essa toalha de rosto. Olha só. Coisa mais perfeita. Nessa cor, né? Que é super linda. Eu tô apaixonada, gente, na cor laranja. Juro pra vocês. E aí, tá assim, ó. Muito obrigada, Selma. Eu amei muito, tá? Muito obrigada pelo carinho de sempre. Por atenção que você tem comigo. E olha só, gente. Esse aqui é o meu presente de aniversário, tá? E aí, é um kit, né? De sabonetes. Sabonetes em barra e também sabonete em líquido. Olha que coisa mais linda. Sério, gente. Eu amei muito, né? Vou guardar tudo pra inaugurar aí o nosso banheiro. Eu amei muito, muito, muito. Selma, muito obrigada. Tá? Eu desejo tudo de melhor pra você. Eu fico até emocionada, sabe? Toda vez que eu vou falar da Selma. Porque, assim, ela não aparece muito, assim, nos vídeos e tal. Ela é bem tímida, né? Como eu já falei aqui pra vocês. Mas a Selma tem um carinho tão grande por mim, gente. Não só ela, né? Como muita gente também. Como a Joelma. Mas a Selma, ela tem o jeitinho dela todo especial. Todo tímido de ser. Mas, é como diz minha mãe, a gente conhece uma pessoa pela forma que ela nos trata. Que ela fala da gente, sabe? Hoje, os meus pais, sempre que podem, passam lá na banca dela e tudo. E, é como diz minha mãe, a gente sente a energia da pessoa. Quando, realmente, ela nos quer bem. Nos deseja bem, sabe? E a Selma é isso. Então, às vezes, eu digo pra ela, ó, não vou passar mais não, Selma. Porque, toda vez que eu passo aqui, você tem que me dar um presente, tem que me dar alguma coisa. E, aí, às vezes, eu não passo. Ela manda por minha mãe, gente. Só pra vocês terem noção. E, aí, eu digo, não vou passar mais não, Selma. Ela, não, passa pelo menos pra me dar um abraço. E é incrível demais. Então, eu desejo tudo, tudo de melhor pra você. Muito obrigada pelo carinho mesmo, de verdade. Eu fico emocionada. Eu fico sem graça. Mas, é isso. Muito, muito obrigada, viu? Isso é um presente que Deus me deu. Assim como a Joelma também. Assim como todos os meus seguidores, que me querem tão bem. E, eu fico feliz de poder compartilhar um pouquinho do meu dia a dia. Da minha evolução. Do meu aprendizado. Porque a internet é isso. Tem um lado ruim, né? Que eu sempre falo aqui pra vocês. Mas, vocês têm me ensinado a só pegar o que é bom. Só absorver o que é bom. E, assim, dar continuidade. Porque, como diz meu avô, né? Não atiram pedras em árvores que não dão frutos. E, eu só tenho a agradecer. Só isso. Muito obrigada. E, o nosso almoço de hoje já está aqui prontinho. E, olha só. Eu preparei um pouco daquela carne de carneiro. E, aí, fiz cuscuz também. Olha que delícia, gente. Cuscuzinho com carne cozida. Não tem a paria, não, viu? E, aqui, eu estou esquentando também feijão. Que o esposo gosta de cuscuz com feijão e carne. Eu prefiro só o cuscuz e a carne. Mas, cada um gosta de um jeitinho, né? E, aqui, eu estou esquentando também feijão. 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 Acabamos de almoçar. Aí, eu sentei aqui no sofá para descansar um pouquinho. Porque, eu estou muito cansada, tá? Esse solzão e esse calor aqui do sertão, meu povo. Desse a gente, viu? Bem cansado. Mas, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, aí, de me acompanhar nesse sabadão. De ter ido na feira comigo. Muito obrigada por assistirem. Obrigada pelo carinho de sempre. Não saiam do vídeo sem, antes, deixar aquele like topado, que é muito importante. E, é isso, meu povo. Fiquem com Deus. Um abraço na família. Se cuidem. E, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E, até o próximo vídeo.